Meu amor, meu beijão de gás é a coisa mais linda! Gente, eu tenho que me contar a história pra vocês dessa mulher que você não tem noção de quem eu trouxe pro meu canal hoje. Ana Cadigena. Ou é a Cadigena que eu pronunciei? Cadigena. Cadigena. Gente, a Ana é maquiadora do Fantástico. Vocês têm noção? Ela é maquiadora do Fantástico. E esses dias eu fui lá conhecer os estúdios do Jornal Nacional, do Fantástico. Daí a minha amiga, a Carol, me levou lá no camarim dela, que ela trabalha. Daí quando eu botei a minha cara lá, ela... Meu Deus! Alice! Eu fiquei louca. Lembra do abraço que eu te dei? Tipo, parei de fazer o que eu tava fazendo. Não insistia outra pessoa. Alice! Alice Salazar! Mega abraço. E aí eu fiquei muito... Nossa, olha, maquiadora da Globo. Gosta do meu trabalho. Assim, eu fiquei me achando. E até que a Ana tá fazendo um canal agora no YouTube. E aí, nada melhor do que trazê-la pra cá pra falar o quê, o quê, o quê, o quê? 5 segredos das maquiagens do Fantástico! Tem um monte de coisa, um monte de segredinho que a gente quer contar aqui pra vocês. Mas antes de começar a ler esse vídeo, te inscreve aqui no canal, porque isso é importante pra tu receber as notificações. Quando eu faço vídeo novo, te inscreve aqui no canal da Ana também, tá? Por favor, minha gente. Pelo amor de Deus. Bom, minha gente, a gente separou um segredo de maquiagem ou de cabelo de cada apresentador do Fantástico pra gente falar um pouquinho aqui, né? Então vamos começar por quem? O que sabe? Pela Polly. Polly Ana Brita, aquela ruiva maravilhosa que tem aranha na perna, que é muito, muito falada. Posso falar que não é uma aranha? Mentira. O que que é? Não, é uma orquídea. Mentira. Uhum. Todo mundo acha que é uma aranha. Mas eles fizeram até reportagem que era uma aranha tudo. Não. É uma orquídea. É mesmo? É. Gente. Olha aí, ó. Só pra esclarecer, tá? Bom, adorei. E o que que ela gosta de fazer, assim, no cabelo? As tranças dela que são bem famosas, né? Meio que conta um pouquinho pra nós. Cara, a Polly, assim, ela é muito eclética. Ela sempre quer algo totalmente diferente. Ela não gosta do óbvio. Uhum. É. A gente sempre tá pensando no look duas, três semanas antes. A gente tem prova de roupa sempre às quintas-feiras, mas cabelo e maquiagem, eu e ela, a gente fica zapeando. Tipo, olha esse cabelo. Olha esse daqui. Vai convidar com isso. E geralmente a gente faz assim. Uma semana a gente faz preso, outra semana a gente faz... Mais solto. Mais solto. Pra dar uma variada e não ficar tão engessado. Entendi. E as tranças, assim, virou febre. Tipo, todo mundo que eu vou fazer, pentear. Eu quero a trança da Poliana Breta. Já tá lá com a foto. Quero essa. É mesmo? Nossa, que legal. Quando a pessoa gosta de uma coisa na Globo, provavelmente que ela escreve. Como é que vocês sabem que tem tanto, que as pessoas gostam tanto, assim, das tranças dela, por exemplo? As pessoas ligam pro Cate. Cate. É a central de atendimento ao telespectador. Ai, que legal. E daí ficam dizendo, ai, como é que faz a trança? É. Ou tipo, é a meia trança. Perguntou da trança, da roupa, de tudo. É mesmo. E daí vocês sempre pensam na roupa coordenada com o cabelo e com a maquiagem. Tem tudo isso. Tudo isso. É tudo pensado. E se acontece alguma coisa, por exemplo, alguém morre, acontece um desastre, aí vai, tem que ser sempre um look sóbrio. Ou coque baixo, ou cabelo mais liso. Nunca aquela coisa espalhafatosa. Tipo, ah, bum. Entendi. Mas tem tudo a ver, né? Mostra respeito. Exatamente. Pelo acontecimento. Adorei. Vamos para o segundo segredo. Vamos de Renata agora, maravilhosa. Aquela mulher, olha lá, é linda do mundo. Gente, uma cara quadrada desse tamanho aqui, olha. Eu sempre quis ter uma cara quadrada, eu nunca tive. Só na próxima encarnação. Duas. Olha a minha. Nossa, ela é muito linda demais, né? Ela é maravilhosa. Ai, me conta o cabelo dela. Maravilhosa. Deixa eu te contar que ela era muito referência quando eu trabalhava no RBS. O meu chefe sempre dizia, o Beto Zambonato, na época. Ai, faço o cabelo da Renata Vasconcelos, faço o cabelo dela. Não, nunca conseguia. Olha, é matéria-prima, tá? Matéria-prima. Ela tem muito cabelo. Nossa, e o cabelo maravilhoso. E assim, só escovar na frente e ela vai polindo com a escova. Ela mesma? Ela mesmo. Mentira. Ela penteia pra cima, pra baixo. A gente tem até uma brincadeira que ela fica jogando a cabeça pra baixo e pra cima, direto, pra soltar do couro cabeludo, pra ficar bem arrumado. Ai, que linda! Tá, e aí, como é que é o cabelo dela, assim, normal? Tipo, ela lavou e deixou e como é que fica? Só shampoo. Só shampoo e mais nada. Mas o creme? Raramente. Mas eu tô com tanta sorte, assim, de ser daqui. Tô triste e não tô feliz. E assim, tudo dela é natural. Produtos mais naturais, protetor térmico alguma vez, quando vai escovar mais. Às vezes, ela só escova a frente e nada mais. E a maquiagem dela é mais natural também ou não? Mais natural. É mesmo? É, a maquiagem da Renata é uma coisa que é padrão, né? Você olha todos os dias, é o gatinho, aquela bochecha mais marcada, o bronzer dela. Ela disse, a gente tava conversando sobre isso. Falou que ela ama o terracota, né? Amo o bronzer e tal. Mas combina muito com ela aqui, no mesmo. Daí ela... Tá, o que que é base? Ela usa? Usa base. Base, corretivo e já se prepara pra chamada e dali já vai pro... Pra tudo. Pra tudo. E daí rimeuzinho. Cílios pro X ninguém usa no Coisa Uso, no jornal. O forte e meia eu uso Napoleana. Mas raramente, porque é só quando eu quero fazer um olho mais diferente. Então a Renata faz com celos. É uma base, um corretivo, um rímel, um delineado gatinho. Ela faz com delineador ou aquele, ou é com lápis? Delineador da máquina ou canetinha da Dior. E batonzinho. Ah, batom o mais nude possível. O mais nude possível, né? Assim, ela tem uma boca linda, né? Ah, ela tem uma boca maravilhosa. E tem um segredo, gente, que é... Todo mundo pergunta, por que que a Renata põe o lápis por fora? Já percebeu que ela põe o lápis por fora? Ah, da boca? É. Não, nunca percebi. Eu acho que uma vez eu já percebi. Todo mundo vai prestar atenção agora. A Renata, ela cobre essa nossa linha aqui. Ela não faz o coraçãozinho. Ela vai direto. Pois é, mas por que ela gosta? Por opção? É, por opção e porque a boca fica maior. E eu percebo que quando eu deixo mais arredondadinha, minha boca fica mais carnudinha mesmo. Então é muito bom, Renata Vasconcelos. Vou parar de fazer aqui. Vou fazer reta aqui agora. Fazer um bocão. Obrigada pela dica. Obrigada. Porque a gente quer ficar igual a ti. Porque tu é a mulher mais linda do mundo. Simplesmente por isso. Vamos para a terceira dica. Ó, a terceira dica é não falar de maquiagem masculina. Eu acho que é uma curiosidade que as pessoas têm, né? Tipo assim, ah, qual é a... O que que a gente... O que que passa em homem geralmente, assim? Vamos ver se é a mesma coisa que da minha época. O que que vocês passam no Tadeu Schmidt? Não, me fala o que que era na tua época. Pó. E só. Qual pó? Só pó? Só pó para qualquer um que tivesse, né? Na época. Às vezes passava um anti-brilho, assim, no nariz também. Anti-shining. É. Então, a gente usa anti-shining. Primeiro. E usa o Studio Fix da MAC. O pó? É mesmo. Bem grosso. Bem grosso. E detalhe, às vezes tem um ou outro que usa uma base, um corretivo, mas é... É pouco. É raro. Mas, tipo, se tu olhar ele ao vivo, tu vê que ele tá bem maquiado. Não, porque o Studio Fix, ele absorve bem em homem. É? E tu passa de pincel ou de espondinha? Com espondia. Com esponja? Com esponja. Gente, choquei. E a maquiagem HD, vocês desistiram de usar? Nunca? Não emplacou? Cara, assim... Muito? Eu acho muito a mão. Eu... Pois é. Muito trabalhoso. É porque é camada sobre camada. É... Lógico que a gente usa várias bases em HD. Não, mas eu digo... Ah, airbrush? É. Airbrush nunca. É uma... Airbrush nunca! Nunca! Por quê? Trabalha, Alice! É, pois é! É isso que eu tô dizendo! Deus que livre! É muita mão! Só uma... Não, não dá. Não dá. Não dá. E não dá pra realidade, gente. Tipo, uma maquiagem com airbrush que eu faço... Eu faço 10 maquiagens normais. E lá a gente trabalha com o tempo. Tipo assim, se eu tenho... Se 20 minutos, eu tenho que entregar a pessoa 20 minutos. Certo. Cabelo e maquiagem. Cabelo e maquiagem. É. E quando eu maquiei o Arnold Schwarzenegger... Mentira que tu chama agora, Arnold Schwarzenegger! Gente, foi. Me conta. Não sei nem falar o nome da criatura. Ele... Gente, foi um sonho. Passei o meu pó. Passei o meu pó, né? É, passei o meu pó lá. Eu falei assim, nossa, tô me sentindo a maquiadora de Hollywood e tal. Aí, falei assim, nossa, o meu currículo vai bombar! Vai bombar agora! E eu toda, eu toda achei maravilhosa a pele linda. Ele olhou pro lado, pegou um papel, olhou pro espelho pra mim, tirou a maquiagem inteira. Eu fiquei assim, ó. Oi? E ele assim pra mim. Aí, eu saí assim, ó. Quando eu fui olhar no TP, ele tava todo lambecado, todo olhoso. Se eu for demitida hoje... Se eu for demitida, isso é culpa dele. Vai ser culpa total dele. Mas ele não foi, não foi demitido. Mas ele foi sem maquiagem. Foi isso, o Arnold Schwarzenegger ficou com a nossa cacaca. Ficou. Fiquei eu sem fazer maquiagem nele. Sem ele no currículo. Quarto segredo. É gentil. A mulher mais popular da TVB. É, todo mundo ama ela. Muito pop. É. Tinha que ser, Fernanda pop. Gentil. A Fernanda é gentil. Fernanda pop gentil. Legal. Cara, a Fernanda, ela é muito sutil. Porque é esporte, é uma coisa mais clima, é garota praiana, cabelo mais leve, maquiagem mais... Desfumou de quase nada. É, tudo muito leve. O que tu passa nela de maquiagem? Ah, é uma base bem fininha da Make Up For Ever. Ah, que legal. Um lápis bem esfumado. Bastante rímel. E deu? E deu. Um gloss. Ela ama gloss. E no cabelo? Escova com volume. Porque ele vai caindo. Hum, hum, hum. Ah, que legal. Às vezes ela faz um baby, outra vez. É, o povo gosta de dar uma pareadinha também, né? Porque é todo dia gravando a mesma coisa. Não a mesma coisa, né? Porque as notícias mudam todo dia. Mas é todo dia, ali, se vestindo, se acordando, né? Sempre a mesma coisa. É, no Fantástico a gente pode sempre estar... Inovando. ...ousando e fazendo coisa mais diferente. Mas tem esses outros programas, é mais... Mais certinho. Mais certinho. Tá. Então vamos para o nosso quinto e último segredo. Tá acabando. É, tá acabando. Fala, fala o último segredo. Cara, o último segredo é... A gente faz musical lá no Fantástico. Tá. A gente chega uma cantora e fala assim... Me faz um gatinho vazado. Que que é gatinho vazado? Ela veio me falar aqui as histórias antes. Ela diz, ai, me fala de um gatinho vazado. Eu, como assim? Que que é isso? Achei que ela tava falando de um gatinho, tipo assim, um bof, sabe? Um boy. Ai, um gatinho que se vaza, sabe? Mas esse gatinho vazado, cara, eu fiquei assim, a ver navios, porque eu não sabia. Eu fiz o meu gato normal, como todo mundo sabe. Ai, tu fez um gatinho. Mas eu fiz um gato mais gato ainda. Porque eu falei assim, vazado deve ser maior. Ai, não. Aí eu cortei a cabela e ela, não, não é assim. Eu, não, como que é? Deixa eu te mostrar aqui. Ai, pegou o celular, ai foi me mostrar vários gatinhos vazados. E pra fazer depois. Ai, ela falou assim, ó, tem que afinar isso daqui, engraçar isso daqui. Ai, acabou. Sabe o que? Ela fazendo o olho e eu fazendo o olho. Meu Deus do céu. Detalhe, mas assim, a pessoa complicou, entendeu? Porque ela só fazia assim. Não, não pode falar não, gente. De certo era assim, ó. Era assim e depois outro delineador por cima e se encontrava, deve ser isso. Isso, isso. Mas ela tem espaço pra isso? Não. Não, não, não. Não, não, a sobrancelha, então. Por que que tu não fez o delineador até aqui, ó, emendou na sobrancelha aqui, ó. Aí era o delineador vazadão aqui, o 10 tamanho. E vou te falar, não ficou legal. Era melhor ela ter ido com gato normal, com certeza. Gente, agora vocês, vocês estão muito curiosos. Vocês vão ter que pesquisar aí na vida de vocês, que é pra vocês verem quem é. Porque nós não vamos poder citar esse nome, infelizmente. Jamais. Gente, muito obrigada, meu amor. Amor, ai, adorei tanto. Nossa, coisa boa, né? A gente sentar aqui, conversar e ver, ai, vamos matar o outro, né? É isso mesmo. E saber os segredos, fantástica. Coisa que a gente fica, né, olhando o jornal, fica assim, tão curioso pra saber, né? E pensando assim, ah, como será, né? Essa da Renata Vasconcelos é massa, assim, porque foi um negócio que inspirou muito a gente sempre. E é legal saber o que ela usa agora, né? Não esqueçam, terracota e bastante blush, tá? É isso, então. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra receber notificações quando faço vídeo novo. Se inscreve aqui no dela, sai daqui e vai correndo lá, porque eu vou fazer uma maquiagem uou nela agora, tá? Clique em gostei aqui pra gente, aperta ali o bebinho. É isso, um beijo e até o próximo!